Bom dia galera da rodada, galeras busólogos, pessoal que gosta do meu canal e sempre tá aí nos acompanhando, nos assistindo, fazendo parte, convivendo né, com as nossas loucuras e aventuras, é isso rapaziada. Jeff, você tá aí no branquelo, sim, tô aqui no branquelo, esse cheirinho do branquelo é gostoso demais, velho, pensa no cheiro viciante, sabe aquele cheiro que você vicia, isso, esse cheiro mesmo, que você sente falta de sentir, aquele cheiro gostoso, aroma do sabor, é mais ou menos esse cheiro que tem o branquelo, é viciante né cara. Você sabe do que eu tô falando né, esse cheiro é bom demais, pessoal, hoje eu vou desmontar o como prometido pra você na minha live, falei que eu ia desmontar esse alternador, deixar desmontado, hoje é véspera de feriado, então, nós vamos meter a mão na massa, certo, vocês vão acompanhar tudo na íntegra. Lógico que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto ou dislike também, se não gostar também faz parte, né, hoje nós vamos desmontar esse chamado alternador. Já desmontei ele aquela vez né cara, acabei montando de novo, tá bom, levamos no cara, o cara não resolveu o problema, hoje nós vamos tirar ele de novo daqui, certo, vou tirar esse alternador, vamos tentar arrumar ele mais uma vez, Vê se a gente descobre por que que ele tá caindo a voltagem, a hora de ligar os ventiladores. Eu preciso fazer esse ar funcionar, já tá na hora, passou da hora já. Ó o vazamento, véi, é aqui ó, é nessa peça aqui ó, aqui ó, fica tudo melejado ó, a outra não, mas essa daqui ó, é essa peça que tá o vazamento mano. Ela vaza por algum lugar aí, que tá melejando tudo, não sei se é aqui por cima, agora, não dá pra saber. Bem pouco ela vaza tá, não é muita coisa, porque o motor não tá todo zoado, ainda tem gás aí dentro, né, a gente vai, daqui um dia eu vou repor o gás, vou apanhar mais uns 4kg de gás aqui, certo? Acredito que deve ter vazado aí um, é 9, ó, é 9kg de gás que vai nesse, 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 nesse sistema. Lá em cima marca, lá em cima tem uma etiqueta que marca a quantidade de gás, certo? Então rapaziada, é isso, vou virar a câmera, vou começar a mexer aqui e vocês vão acompanhar, beleza? Vou colocar esse, arrumei um, um suporte, colocar ele no suporte aqui pra vocês acompanhar a gente mexendo no branquela aí. Lógico que eu vou acelerar o vídeo, que eu não vou deixar o tempo todo, né meu, o tempo que eu vou gastar aqui, senão vocês vão ficar aí assistindo esse vídeo aí, mais de duas horas. E eu creio que vocês vão enjoar, né? Então pra não enjoar, ou a gente divide esse vídeo em duas partes, certo? Ou vocês não pulem também, pra vocês não perder nada, beleza? Deixar o branquelo ali, aberto a porta, colocar esse banco aqui e ali, colocar os portos em cima e mão na massa. Já o vorte, hein? Bom na massa, bom na massa rapaziada. Vou começar a mexer lá atrás, começar a desmontar. Deixa eu pegar os cabos aqui, até que eu fiz aqui. Tirar os cabos ali. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 aqui é Jeff Curiosidade e JeffTour, Jeff Curiosidade porque eu sou curioso, meio tá a mão na massa e é o nome do meu canal mesmo é esse, tá, não mudei meu nome pra JeffTour, o pessoal pede, ó, muda o canal aí, JeffTour, só que a gente pensa, que o dia que a gente não tiver mal branquelo, e daí, como que vai ser, ó, a água baixou um pouquinho aqui, ó, mas isso é normal, tá, o motor esquenta, é normal a água evaporar um pouco, isso é normal, se não acontecer isso, não tá normal, só que vocês viram, ó, que tá entrando um pouquinho de óleo na água, tá, porque tem que fazer manutenção nesse compreensor aqui, ó, nessa, nessa parada, eu tenho desse reserva, não vou trocar porque não é necessidade, mas tem que trocar os reparinhos, você vê que ele joga um pouco de óleo, é, pra fora, né, aí, só que o óleo dele tá perfeito, vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá, então se já gostou, ativa o sininho, acompanha nós, JeffTour e É nóis, mano, tamo junto sempre que heróis, ha, ha, fuuui!